Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Vou fazer um louvor ao Senhor Jesus. Vou fazer orações aqui para agradecer a Deus e pelo canal, pelos inscritos do meu canal. E como eu estou hoje, eu estou fazendo mais um aninho, gente. Estou fazendo mais um aninho, então vou fazer um louvor aqui agradecendo a Deus por me dar esse canal, por me dar a oportunidade de estar aqui me comunicando aqui com vocês, amém? Nessa plataforma, amém? Então vou fazer um louvor aqui ao Senhor Jesus. Primeiro vou agradecer a Deus, né? Meu Deus, Pai querido, Pai amado, te agradeço, Pai, pela oportunidade que o Senhor me dá Para fazer mais um vídeo, Pai, agradeço ao Senhor pela paz, pela alegria, pelos meus inscritos, Pai. Eu agradeço a todos, Pai querido, pela oportunidade de estar aqui com todos eles, Pai, em nome de Jesus. Agradeço pelo mais um ano de vida, Pai, que o Senhor tem me dado aqui. Agradeço desde já por mais um ano de vida, em nome de Jesus, amém? Então, sem mais demora, o vídeo não fica longo, vou fazer um louvor aqui ao Senhor Jesus, né? Diz assim, ó, grandioso és tu. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado, contempla a tua imensa criação, O céu e a terra, os vastos oceano, fico a pensar em tua perfeição. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Aleluia! O Senhor merece todo louvor, né, gente? Ao caminhar nas matas e florestas, escuto as aves todas a cantar. Olhando os montes, vales e campinas, em tudo vejo o seu poder sem par. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando eu medito em teu amor tão grande, Que ofereceu teu filho sou voltar, Maravilhado e agradecido, Agradecido, agradecido venho também a minha vida te ofertar. Então minha alma canta a ti, Senhor, Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, Grandioso és tu, grandioso és tu. Aleluia, Jesus. E quando, enfim, Jesus vier em glória, E ao lar celeste, então me transportar, Adorarei, prostrado e para sempre, Grandioso és tu, meu Deus, e de cantar. Então minha alma canta a ti, Senhor, Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, Grandioso és tu, grandioso és tu. Aleluia, Jesus. Obrigada, Senhor, por mais um hino. Esse hino, tem pessoas que cantam diferente, Mas, né, é o hino da harpa cristã, né? É que tem aqui no fundo, no final da minha Bíblia, Tem os hinos da harpa cristã. É tantos hinos, gente, que olha, Eu não dou conta de, A maioria não sei a letra deles, né? Não sei direito a letra deles, né, gente? Deixa eu ver aqui, Vou mostrar pra vocês. É o hino da harpa cristã. E esse hino é cantado de várias formas, né? Tem pessoas que cantam de outras formas. É, e da harpa cristã, Eu acho que pra vocês dá pra ver aqui, ó, Escrito aqui, ó, Harpa cristã, né? Tudo isso aqui que tem na Bíblia é de louvoros, ó, gente. Uma bênção, né? E aqui, o grandioso é estuco. Vamos ver se o Senhor dá pra ver aí. Vocês estão vendo aqui, ó? Aqui, ó. Esse aqui, o grandioso é estuco. Vou tentar. Então, Deus abençoe você. Tenha um bom dia. Fazer mais uma oração aqui pra vocês. Pra nós todos, tá? Pra abençoar todo mundo. Ó, Pai querido, Abençoa, meu Pai, A todos os inscritos do canal, Pai. Visita todos os canais, Pai. A todos os amigos, meus amigos. Derrama a tua presença sobre eles. Cobre eles com teu sangue, Com teu mando sagrado a todos eles, Pai. Guarda, proteja a todos teus filhos. Ó, Santo e Poderoso, Deus. Guarda eles, Pai. Visita eles aonde que estiverem. Se tiver alguém doente, que seja curado, Pai. Meu Pai, toque no coração dessa pessoa Que tá ouvindo esse vídeo pela primeira vez. Que ela venha se inscrever, Que ela venha Que ela venha acompanhar o meu trabalho, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Ó, Pai querido, Pai amado, Também agradeço mais uma vez, Pai, Por mais um ano de vida que eu tô fazendo, Pai. Ó, Santo Deus, não sou nada, não sou ninguém, Pai. Esse ano foi difícil. Foi difícil, Pai. Foi muito difícil, mas o Senhor estava comigo. E eu te agradeço pelo Senhor estar comigo. A todo esse ano, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Esse ano que eu completei Que eu completei Um K, Primeiro K, Pai querido. Agradeço, Pai. Primeiro K e a todos os inscritos. Entrego tudo nas Tuas mãos, Pai. Minha vida, minha casa, minha família. E a todos os irmãos do canal. Do canal. Em nome do Senhor Jesus. Então, meus queridos, sejam abençoados aí. Né? Deixa nos comentários O que você achou do hino aqui, do vídeo. Se inscreva aí, você que não é inscrito. Dê seu like. Eu sempre falo no like e no joinha, gente. Não me esqueço de falar no sininho. Você tem que clicar no sininho também. Né? Clica no sininho. Para que vocês recebam as notificações, né? E as lives, quando eu tô fazendo lives, não aparece ninguém. Tá difícil fazer lives, né? Tá difícil fazer lives, gente. E não aparece ninguém. Porque não... Sabe o que que é? Que não... Vocês não cliquem no... Não dão like e não dão... Não clica no sininho. Aí não aparece. Tá entendendo? Se você clicar no sininho sempre e der o like, a plataforma vai mostrar pra você. Vai aparecer cada vez que eu postar um vídeo, cada vez que fizer uma live, vai aparecer pra você. Tá entendendo? Então faça isso. Se não você não recebe notificações, eu não recebo você aqui. Tá difícil fazer lives assim. Né? Eu até... Eu tô afim até de parar de fazer lives. Às vezes eu faço, porque não tem nada que fazer. Às vezes eu invento fazer uma live mais. Não aparece ninguém, né, gente? Tem 1130 inscritos quase. Aparece dois, três, os mesmos sempre, né? E é porque... Porque vocês não dão like. Não dão like e não clica no sininho. Aí não recebe as notificações. Amém? Faça isso. Faça isso pra me ajudar, tá, meus queridos? Então fique com Deus. Eu não vou prolongar muito o vídeo. Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe você. Tenha um bom dia, uma boa noite, uma boa tarde. Amém, meus queridos? Sejam abençoados em nome de Jesus.